Música Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Audrey e estou aqui novamente para a aula de língua portuguesa. Ler e compreender texto informativo, conhecer o gênero textual verbete, identificar os gêneros textuais usados para comunicação pessoal conhecendo sua função social. Olhem lá, então temos três objetivos para esta aula. No final nós vamos verificar se nós alcançamos todos eles. Agora nós vamos ler um texto informativo que fala sobre os meios de comunicação. Vocês já tiveram uma aula sobre os meios de comunicação, não é verdade? Algumas semanas atrás. E lá vocês viram muitos meios de comunicação. E hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso, certo? Então, meios de comunicação. A necessidade de se comunicar com aqueles que estão longe, levou os grupos humanos a criar diferentes meios de transmitir mensagens à distância. Então, cada vez o mundo foi crescendo mais, as pessoas foram morando distantes umas das outras, e houve a necessidade, então, de se comunicarem. Certo? Podemos nos comunicar de várias formas. Nos comunicamos por meio da fala, da escrita, dos gestos, e também por meio de símbolos muito utilizados nos dias de hoje, como as placas de trânsito. Então, as placas de trânsito são uma forma de comunicação também, de sabermos como devemos agir no trânsito a partir do que elas nos representam. Atualmente, com o avanço da tecnologia, é possível nos comunicar com pessoas que estejam em lugares muito distantes, num tempo cada vez mais rápido e com muitas pessoas ao mesmo tempo, utilizando meios de comunicação como a TV, rádio, internet, etc. Ah, olhem aqui no texto apareceu essa palavrinha, ETC. Nós falamos etc. Quer dizer que tem mais alguns meios de comunicação que podem nos ajudar para isso. Certo? As transmissões via satélite contribuíram para que os sons e imagens fossem transmitidas para os lugares mais distantes do mundo, representando um grande avanço na história dos meios de comunicação. Nos comunicamos e recebemos informações por diversos meios como carta, telégrafo, telefone, rádio, televisão, jornais, revistas, livros, internet e outros. Então, muitos desses meios de comunicação, vocês já viram na aula que foi dada de ciências humanas sobre os meios de comunicação. Principalmente o telégrafo, que é algo tão diferente que a gente não conhece. Mas era um meio de comunicação muito utilizado. E com a invenção da escrita e depois do papel, possibilitou o envio de cartas, que é um dos meios de comunicação a longa distância mais antigos. Hoje, um dos meios de comunicação mais utilizados é a internet. Nela é possível fazer pesquisas, compras, bater papo, divertir-se com jogos, ouvir músicas, assistir vídeos, clipes e muito mais. E podemos enviar e receber mensagens pelo correio eletrônico, conhecido como e-mail. Então, viram quanta coisa está falando nesse texto informativo sobre os meios de comunicação? Alguns desses meios de comunicação, nós já conversamos, porque nós também chamamos eles de gêneros textuais, né? Então, vamos ver um pouquinho do que é comunicação. Então, aqui nós temos uma imagem de um conceito que foi tirado de um dicionário. Então, está dizendo ali, comunicação. Então, este gênero textual que está aparecendo, nós chamamos de verbete. E ele é encontrado, então, nos dicionários. Então, aqui, comunicação é o nome do verbete, é aquilo que eu procurei no dicionário. E ele vem separado em sílabas, olha aqui, comunicação. Então, vejam que legal, se eu tenho dúvida de como eu posso estar separando uma palavra em sílabas, aonde que eu posso estar procurando isso também? No dicionário. Ele me ajuda não só a saber o significado da palavra, como também outras coisas. E uma delas é a separação silábica. E ele sempre vem um simbolozinho. Aqui está colorido, porque a professora tirou da internet. Mas no dicionário que a gente tem lá na escola ou em casa, ele sempre vem tudo com a mesma cor. SF. O que será que quer dizer isto? Ah, é a classificação da palavra. Ele é o quê? Um substantivo feminino. Então, substantivo é o nome das coisas e feminino, porque é o gênero dele, certo? Aqui ele traz o número dos sentidos, olha lá. Um, dois e três. E se vocês entrarem e procurarem a palavra comunicação, ela tem muitos mais sentidos além desse. Vai para mais de vinte. A professora selecionou três ali. Então, conceito, capacidade, processo e técnicas de transmitir e receber ideias, mensagens, com vistas, a troca de informações, instruções, etc. O dois. Ação ou resultado de comunicar-se, de transmitir e receber mensagens, e a mensagem transmitida ou recebida, oral ou por escrito. Então, são os significados diferentes que tem para a palavra comunicação. E em alguns dicionários, ele traz uma frase que vai estar exemplificando isso. Por exemplo, a comunicação é um pré-requisito para a formação e consolidação de uma sociedade. Então, nós podemos viver sem a comunicação? Não, nós precisamos nos comunicar o tempo todo. Nós estamos o tempo todo nos comunicando, ou pelos gestos, ou pela fala, pela nossa expressão facial. Tudo isso são formas de comunicação. Olha o outro exemplo, do outro sentido. Esta empresa precisa melhorar a comunicação com as filiais. Quer dizer o quê? Que eles estão com problema, não estão conseguindo conversar direito. E a terceira, chegou uma comunicação da matriz. Quer dizer o quê? Eles me mandaram uma mensagem. Então, isso nós chamamos de verbete. Vamos ver um pouquinho o que é o verbete? É um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência. Mais comumente, um dicionário ou uma enciclopédia. Então, vamos olhar aqui na bancada. A professora trouxe para vocês verem um dicionário, certo? Olhem lá. Esse é o mais comum que a gente vê nas escolas. Ele tem a palavrinha destacadinha em azul. Aqui no alto da página, geralmente ele traz a palavra que é a primeira, né? Aqui da página e aqui ele traz qual é a última palavra dessa página. E uma coisa muito importante para eu conseguir achar as palavras no dicionário. O que eu preciso fazer? Conhecer a ordem alfabética. Não posso esquecer a ordem alfabética para poder achar as palavras no dicionário. Desculpem. Outro dicionário bem legal, que nós podemos conhecer também, é o dicionário ilustrado. Então, ele traz a ilustração de algumas palavras, né? De algum dos verbetes que aparecem ali. E olha que informação legal na capa deste dicionário. Ele traz ali, ó, 6.183 verbetes. Então, veja quantas palavras tem aqui dentro deste dicionário, né? Quantos significados de palavra nós temos aqui. E ali trouxe uma informação falando sobre enciclopédia. Nossa, professora, nunca vi falar disso. Enciclopédias, hoje em dia, elas não são assim tão utilizadas. Por quê? Porque nós temos a internet, né? Mais fácil do que ficar procurando num livro é digitar lá no Google, né? Ah, quero saber o que é comunicação. Já aparece ali, em vez de eu ficar folheando um livro. Mas quando a internet não era assim tão presente nos nossos dias, as enciclopédias eram como se fossem grandes dicionários. Então, ele sempre era dividido por, né? Letras ou até mesmo aqui ele traz sílabas. Então, eram vários livros contando muitas, contendo, né? Muitos verbetes. Então, ele sempre trazia o significado das palavras. Por exemplo, aqui, a professora procurou comunicação. Então, tudo que tem sobre comunicação estava escrito aqui. E em alguns dos verbetes ele trazia uma grande ilustração. Então, todos os trabalhos, as pesquisas que precisavam ser feitas nas escolas eram feitas através da enciclopédia. Então, perguntem aí para o pai, para a mãe de vocês, para alguns, até para a avó, se eles não precisaram fazer alguns trabalhos para a escola e pesquisaram nas enciclopédias, né? Iam na biblioteca da escola e pesquisavam na enciclopédia, certo? Então, vejam, agora nós vamos ver aqui na tela um pouco mais sobre alguns gêneros que nós usamos para a comunicação, certo? Então, nós já vimos aqui no programa o bilhete. Falamos um pouquinho sobre e-mail e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais. O bate-papo. A conversa também é um gênero textual, mas é um gênero textual oral. Como que eu realizo uma conversa? Usando as palavras, falando com outra pessoa. As mensagens que podem ser escritas no celular ou pelo computador. A carta, que nós também já vimos. E o telefonema, que também é outro gênero textual oral, né? Porque eu falo, eu uso a minha voz, a oralidade para falar. Então, aqui a professora trouxe só para a gente relembrar rapidinho sobre a carta. E nós vimos isso no bilhete também. O que precisa ter nesses gêneros textuais? O local e a data. Preciso ter uma saudação ou o nome da pessoa para quem se destina essa mensagem. O assunto. Uma despedida e uma assinatura, né? Que é o remetente. Quem está falando esta mensagem, né? Então, eu sempre tenho que assinar. Então, essa é a estrutura da carta. Mas nós vimos que isso faz parte também dos bilhetes. E a carta necessariamente precisa ser colocada dentro de um envelope. Onde eu vou colocar o nome completo da pessoa para quem eu estou mandando a carta. O endereço completinho, senão esta carta não vai chegar no endereço certo. Principalmente o CEP, né? Que é um número importante que precisa ser feito. E atrás eu preciso colocar também as minhas informações. Para que essa pessoa possa estar respondendo a carta para mim, certo? Então, esse foi só para a gente estar lembrando. Combinado? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os outros gêneros que nós usamos para nos comunicar. Então, como nós vimos ali no finalzinho do nosso texto informativo, o que aconteceu? Agora, com a internet, as pessoas se comunicam de formas mais rápidas. A carta, às vezes, demora dois, três dias ou muito mais para chegar na casa de outra pessoa. Se eu mandar o e-mail, a pessoa recebe quase que no mesmo instante que eu enviei. Pode ser que demore ali uns dois minutinhos, mas a pessoa recebe rapidinho. Só que para isso, eu também preciso ter alguns cuidados. Olha lá. Eu preciso colocar para quem é esta carta. E, na verdade, este para aqui é o endereço eletrônico da pessoa, porque a pessoa precisa ter um e-mail, né? Que é um endereço eletrônico no qual usa-se aquela letrinha arroba, né? Que é aquele A, que é a voltinha em volta, né? Que tem uma voltinha em volta dele. Então, eu preciso colocar esse endereço bem correto, porque se eu não colocar, a pessoa não receberá. Posso colocar aqui já o assunto para a pessoa ficar sabendo sobre o que se trata esse e-mail. Posso colocar alguma coisa em anexo. Ah, eu posso mandar uma foto, posso mandar um documento em anexo. Então, eu posso anexar ali. E aqui eu vou escrever a minha mensagem. dou uma saudação, né? Coloco lá, bom dia, professora Heloísa. Escreva a mensagem, o que eu preciso que essa pessoa esteja vendo, ou por que eu estou mandando o e-mail. Faço uma despedida já também e assino com o meu nome. E quando a pessoa receber esse e-mail, já vai aparecer para ela o meu endereço eletrônico também. O legal do e-mail é que eu não preciso preencher o envelope, não preciso ir no correio, colocar ele. Ele vai tudo via internet. E o meu endereço eletrônico já vai direto para a outra pessoa. Então, é uma forma de nos comunicarmos mais rápido com outras pessoas. Outra forma de se comunicar, que é bastante usada e nós vimos ali, são os bate-papos. Esse bate-papo pode acontecer em várias redes sociais, né? Aqui, por exemplo, é a que temos no Facebook, que é o Messenger, né? Então, eu posso conversar com as pessoas, posso usar uma linguagem mais simples, né? Porque, dependendo do gênero, eu tenho que conversar de uma forma mais formal. Num e-mail, eu já tenho certa formalidade para escrever. E no bate-papo, é como se eu estivesse conversando com a pessoa. Oi, tudo bem? Como você vai? O que está? Então, a gente pode conversar com as pessoas através do computador também, certo? Outra forma que vocês conhecem bastante e é muito utilizado ultimamente, né? As mensagens de WhatsApp. Então, sempre tem a pessoa... Lembram dessa história que a professora trabalhou com vocês na outra aula? Então, eu estava conversando com a professora Letícia, que foi quem contou a história para vocês. Se ela... Eu queria saber, né? Sobre a história para planejar a aula para vocês. E ela perguntou, então, se eu gostaria que ela me emprestasse o livro. E ela me emprestou o livro e nós fomos conversando. E ela foi me mandando, ó, as fotos das páginas do livro para eu poder estar conhecendo a história para planejar a minha aula. E, então, ela me emprestou o livro. Então, viram quantos recursos a gente pode estar usando? Pode estar mandando foto, pode estar mandando mensagens diferentes. Então, o WhatsApp agora é muito utilizado por todas as pessoas, porque é um meio simples e rápido de estarmos nos comunicando. E temos os recursos gráficos, que são algo muito legal que a internet nos trouxe. Então, eles podem ser usados tanto no e-mail como nas conversas do WhatsApp. Eles estão presentes. Então, agora nós vamos ver alguns desses recursos que surgiram. Os primeiros foram os emoticons, né? Que, às vezes, a gente fica assim... Ah, emotions, emoticons... Eles têm uma diferença. Não são os mesmos emojis que a gente conhece agora do WhatsApp. Ó, eles eram feitos com sinais. Então, aqui, os dois pontos que a gente usa para escrever, o hífen e uma barra retinha. Aqui, os dois pontos, o hífen e o fecha-parênteses. Lá, uma carinha feliz. Aqui, já está bravo, olha aqui, ó. O V, né? Ou o sinal D menor, mostrando que ele está bravo. Os dois pontos, o risquinho para fazer o nariz. E eu fecho a parênteses para fazer a boquinha triste, né? Para baixo. Ó, estou triste. Então, nos celulares mais antigos, enquanto não existia os smartphones e os whatsapps, essas eram as formas, né? De fazermos uma graça, de mostrarmos coisas diferentes para os nossos colegas. Estarmos demonstrando os nossos sentimentos. Como o nome já diz, emoticons. São as nossas emoções que eu estou tentando transmitir. E esses vocês conhecem, né? De todos os jeitos que fazem parte de todas as conversas de whatsapp, né? Sempre nós usamos, né? Que são os emojis, né? Foram criados, então, também para transmitir as nossas emoções, os nossos sentimentos ou até mesmo algumas ações. E assim, eles deixam a conversa bem mais divertida, muito mais interessante. Então, temos as carinhas felizes, a carinha apaixonada, mandando beijinho, a carinha descolada, assustado, né? Que será que aconteceu, né? Já estou ali meio com medo. Muito bravo, né? Ó, ficou vermelho de tanta raiva. Está soltando fogo pelas ventas, como dizem os antigos, né? Está bufando de tão bravo que está. Muito assustado, está triste, está chorando de tanto dar risada. Não estou nem aí para o que você está falando, né? E aqui nós temos uma comparação, olha. Como que é o emoji e como eram feitos os emoticons. Ó lá, então eram usados letras, a letra D. E sempre essa carinha era deitadinha, né? Para ser representada melhor. Ó, o número 8 para representar o óculos. O B para representar o óculos escuro. O coraçãozinho, né? Era feito com o sinal de maior e o número 3. Então, foram, né? Aqui a gente pode ver também a evolução dessas questões. Certo? Então, agora nós vamos brincar. E eu vou convidar, então, a professora Daiane para estar brincando conosco novamente. Olhem aqui, nós já arrumamos tudo para a brincadeira. Professora Daiane. Olá, tudo bem? Olá, crianças. Tudo bom, profe Daiane? Tudo bem. Então, essa é a roleta dos emojis, profe. Certo? Então, aqui vai ter uma roleta com vários emojis. E os mesmos emojis que estão aqui nesta roleta, estão aqui no pezinho do nosso celular. Certo. Certo. E então, você quer o lado rosa ou o lado azul, profe? Pode ser o rosa. Pode ser o rosa? Pode ser. Então, quando você girar a roleta, se cair em um emoji que tenha o significado dele no seu ladinho, você vai pegar ele aqui e pode colar ali e vai marcando um ponto. Beleza. Ganha quem terminar primeiro, né? Deixar o significado dos seus emojis. Tudo bem? Combinado? Combinado. E qualquer coisa a gente vai se ajudando. Deixa eu pôr para cá para ficar melhor. Tudo bem, profe. Pode começar, profe Daiane. Tá bom. Nossa, girou bem, profe. Vamos ver. Sorrindo. Feliz. Ah, eu tenho, profe. Isso mesmo. Feliz. Pode pegar ele e colar ali do ladinho. Isso mesmo. Minha vez. Vamos ver onde vai cair o da profe. Acho que eu rodei muito, profe. Não, já está parado. Já vai parar. Olá? E agora? Mais aqui, profe, né? Ficou, né? Acho que é mais para o apaixonado. Não tem, profe? Acho que eu não tenho. Será que eu tenho? Deixa eu ver. Chorando de rir, divertido, triste, raiva, assustado. Não tem. Não tem. Não tem o amor. Não tem o amor. Vamos lá, então. Agora é minha vez. Vamos lá, profe Daiane. Ah, feliz, profe. Eu já tenho, já coloquei. Caiu de volta. Então, vamos lá. Hum, esse é comemoração. Também não tem. Tem do meu lado. Posso girar? Pode, profe. Ah, ficou mais ali para o desíper na boquinha. Desíper na boquinha. Eu também não tenho, profe. Fiquei que eu tenho amor, sono, agradecimento, comemoração e boa corrida. É verdade. Ó, era guardar segredo. Verdade. Vamos ver. Ó lá. Agradecimento. Não tem. Eu também. Eu só tiro os teus, profe Daiane. E eu tiro os teus, profe. Ah, isso não está dando certo. Opa, girei bastante agora. Agora vai. Vamos ver lá. Hum. Agradecimento. Agradecimento. Agora eu tenho, profe. Muito bem. Vou colocar aqui. Ó lá, não consegui colar nenhum ainda. Colei dois. Agradecimento de novo. Vamos lá. Ah, está difícil. Hum. Guardar segredo, profe, é o seu? Hum, sono. Não tenho. Não tem também, profe. Vamos lá. Opa, girei bem pouquinho, mas deu. Ih, parou no meio, profe. Ih, foi mesmo. Já de novo. Posso tirar de volta? Uhum. Vamos lá. Bem certinho na linha. O que será que vai cair agora? Feliz, mas eu já o tenho, profe. Feliz, já foi. Agora você. Apaixonado? Amor? Não tem, né, profe. Agora eu. Podia ter ido um pouquinho mais pra lá pra guardar segredo, né? Pois é. Lá, girei bem agora. Vamos ver onde é que vai parar. Vamos lá. Sono. Você tem. Eu tenho. Deixa eu já ir girando de novo. Agradecimento. Mas, olha. Vamos lá? Vou girar. O que será que vai cair agora? Guarda segredo, profe. É o meu. É o seu. Amor. Amor. É o seu. Vamos lá. Feliz também, já foi, profe. Feliz, já foi. Vamos lá, profe Aldri. Guarda segredo, profe. Guardar segredo. Consegui colar um. Agora é minha vez. Amor, profe. Olha lá. Conseguiu colar mais um, profe Daiane. Estou quase terminando aqui. Guardar segredo de novo. Guardar segredo já foi. Esse guardar segredo, olha. Girei bem agora, profe. Vamos lá. Está querendo guardar todos os segredos. Para, para, para. Vai, vai, vai. Ui, quase. Chorando de rir. Chorando de rir. Ah, está com você, profe. Caiu, amor. Caiu no meio, né, profe? Gira de volta. De volta, agradecimento, profe. Vamos lá. Agora é minha vez. Girei bem. Vamos ver. Mas esse amor... Amor já foi. Mas esse amor está animado. Guardar segredo. Minha vez. Girar um pouquinho. Vamos ver. Amor. Guardar segredo. No meio, profe. Gira de volta. Vamos lá de novo. Opa, agora girou. Vamos girar um pouco mais. Uhul. Vamos lá. E para. Guardar segredo. Mas quer guardar segredo, né, profe? Quer guardar... Amor. Vamos virar essa roleta. Vamos virar. Vamos virar. Acho que... Vamos mexer ela aí. Onde será que vai parar agora? Tchan, 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 tchan. Amor. Viu? Não adianta. Opa. A feliz. Já foi. Já foi também. Mas, profe Daiane, eu acho que você ganhou, né? Verdade. Vamos só ver aqui, ó. Então, o divert... O comemoração, né? Estatinho. Que estava aqui com você. Esse daqui é a raiva que estava com a profe Aldri. Chorando de rir, né? Isso. Aqui eu tenho o assustado. Isto. Aqui o triste, né? Isso. Aqui é boa comida, né? Com a linguinha de fora, né? Hum, que delícia. E o divertido, né? Isso mesmo. Obrigada, professora Daiane. Obrigada a você, profe Aldri. Parabéns por ter ganho. Obrigada. Tchau, tchau, crianças. Crianças, só vamos então retomar os nossos objetivos. Ver se nós conseguimos alcançar todos. Ler e compreender o texto informativo. Nós lemos e compreendemos, né? Conhecer o gênero textual verbete. Nós conhecemos, identificamos cada uma das partes. E identificar os textos, os gêneros textuais utilizados para comunicação pessoal, conhecendo sua função social. Então, nós vimos o e-mail, vimos o bate-papo, relembramos a carta, né? E um pouquinho do bilhete, vimos as mensagens do WhatsApp e vimos a questão dos recursos gráficos. Alcançamos todos os nossos objetivos. Obrigada, crianças, por mais uma semana que estivemos aqui juntos. E beijos. Até a próxima. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Então, agora nós iremos para a nossa vinheta. Isso mesmo. Investigação, experiência e conhecimento. E aqui no Vem Aprender, vocês sabem que nós temos parceria com o programa Saúde na Escola, não é? Com esse projeto maravilhoso. E dentro dessas parcerias, nós tivemos muitas aulas. Dentre essas, nós já recebemos o médico, muitas vezes recebemos a nutricionista, não é? Nós fizemos o nosso cenário do quê? Isso mesmo, né? De um programa de entrevistas, né? De algumas aulas que nós aprendemos muito sobre nutrição. E aí, a professora Dirce aproveitou um pouquinho e transformou hoje o programa Vem Aprender em um grande consultório. Isso mesmo. Por quê? Porque eu também preciso cuidar da minha saúde e fui pedir umas dicas para a nutricionista. E elas estão dando essas dicas para mim, para mim cuidar da minha saúde. E pensando nisso, por que não dar essas dicas também de cuidados com a saúde, com o nosso corpinho, com o quê? Para a gente ter uma saúde adequada em todos os nossos dias. E hoje vocês vão ter o quê? Uma aula no consultório com as duas nutricionistas. Não é? A nutricionista Damares e a nutricionista Liz. Prestem muita atenção nessa consulta do Vem Aprender. Vamos lá? Oi, crianças. Meu nome é Liz. Eu sou nutricionista na Fundação Municipal de Saúde. Sou coordenadora da área de alimentação e nutrição. Junto com a minha amiga Damares, que já vai se apresentar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e relevante. Oi, crianças. Meu nome é Damares, como a Liz falou. Também sou nutricionista, trabalho na Fundação Municipal de Saúde. Trabalho na educação permanente. E nós hoje vamos falar para vocês sobre um assunto importante, como foi colocado, que é a obesidade. E nós vamos começar a falar para vocês, então, sobre esse assunto tão importante. E esperamos que a nossa fala de hoje, né? A nossa aula seja muito especial e que vocês aproveitem. Então, vamos começar conversando, Liz? Vamos. Vamos contar para ele primeiro, nada mais. O que é a obesidade? Porque às vezes eu fico na dúvida se eu realmente sei o que é a obesidade. Você poderia explicar para eles? Ah, com certeza. Vamos ver na tela, então, o que a gente pode entender como obesidade. Porque às vezes a gente até imagina, né? Que a obesidade é uma coisa boa. Você já pensou que pode ser? Porque a gente olha aí uma criança um pouco acima do peso, um pouco gordinha e pensa, poxa, que bonitinho. Você já pensou isso? Já, já pensei isso. Mas será que isso não pode acarretar alguns problemas de saúde? Olha, crianças, o pior é que estar acima do peso não é uma boa coisa. Vocês têm que pensar que esse excesso de gordura, voltando aqui a nossa tela cheia, por favor, ele é uma condição negativa, porque ele afeta o bem-estar de vocês. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com esse fato. Porque quando a criança tem 15% acima do peso corporal, relativo à sua idade, já é considerado obesidade. Então, é fácil a gente estar obeso. Porque 15% é pouco. Aí, crianças, vocês devem estar pensando, mas como eu sei que eu estou obesa, então, nutricionista? Você deve ir, né, à sua unidade de saúde, mais próxima, pedir que um profissional de saúde faça a sua, nessa o seu peso, né, faça a sua aferição de peso e altura. Pode ser o enfermeiro, pode ser a técnica da unidade, pode ser o médico. Ele vai fazer essa aferição e vai te informar se você está ou não com obesidade ou com excesso de peso. Crianças, é tão importante, é tão importante você saber disso, que hoje em dia a obesidade é considerada um problema de saúde pública. E o que isso significa? Significa que tem muitas crianças com obesidade. Liz, você sabia que a obesidade é tão importante e tem muitas crianças com obesidade hoje. Você poderia contar pra nós, Liz, assim, mais ou menos, não sei se você pode nos dizer, e pras crianças que estão em casa, quantas crianças a gente tem no Brasil que estão com obesidade ou com excesso de peso? É um percentual bem alto e realmente muito preocupante. Que nem você falou, é um problema de saúde pública. Hoje, no Brasil, é um problema no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente, nós temos 7,3% das crianças abaixo de 5 anos com obesidade, 34,8% das crianças de 5 a 9 anos, e esse número diminui um pouco, mas continua alto para os adolescentes de 12 a 17 anos, então 25,5%. E 16,4% das crianças abaixo de 5 anos estão com sobrepeso. Então, realmente, são números alarmantes, gente. Nós precisamos, o governo já está, as políticas públicas estão tomando algumas medidas para tentar deter esse avanço. Quando a Damares falou ali pra vocês, como saber se a gente está acima do peso, além da unidade de saúde, gente, nas escolas, os professores de educação física também estão fazendo as medidas de peso e altura. Então, é importante que vocês façam essa pesagem, essa aferição da altura, para que o professor de educação física também vai conseguir detectar e orientar vocês a procurar ajuda com um profissional especializado. Olha, é assim, muito importante, né, a gente entender como tem a obesidade, tem atingido uma grande quantidade de criança, né. Deixa a gente até preocupado, né, porque a gente está entendendo que isso é uma patologia que está atingindo muitas pessoas. E é muito importante, crianças, a gente entender que a obesidade, ela é uma doença. Ela não é só uma coisa que a gente pode não tratar. Então, como uma doença, ela deve ser tratada, né, porque ela tem consequências, né. Ela traz algumas coisas pra nós, né, Liz? E será que essas consequências podem chegar até na vida adulta? Você sabe que é uma coisa que a gente precisa avaliar? Porque será que a criança, né, que fica com o excesso de peso tão jovem, ela vai carregar isso pra vida adulta? Sim. Os estudos mostram, crianças, que uma criança obesa tem chance, 50% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, por isso que é tão importante a gente tentar prevenir que isso aconteça. É, e mostrando aqui na tela, por favor, a gente pode ver que as consequências da obesidade infantil, elas são muitas crianças. Então, se vocês estiverem acima do peso, você vai ficar mais desanimado, você vai ficar mais cansado. E, crianças, você tem que ter energia pra brincar, você não quer ficar cansado, você não quer ficar desanimado. E você pode ter consequências graves. Você pode ter problemas no coração, que a gente chama de problemas cardíacos. Você pode ter diabetes, que é um problema que dá quando a gente tem um probleminha no sangue. O açúcar fica lá, o seu sangue fica muito doce, sabe? Você já deve ter visto isso aí com o seu avô, com a sua avó. Não é uma doença boa de ter, né? Você pode ter um desvio na coluna. Ao invés da sua coluna ficar bem retinha, ela fica torta. Por que que isso acontece? Porque é muito peso. Aí o seu corpo não aguenta carregar a criança. Esse peso todo, ele fica torto, ele enverga. Então, é como assim, uma casa que fica com muito peso, ela entorta pra um lado, entorta pro outro. É como um edifício muito pesado, sabe? Você pode ter problemas ao dormir, então você faz um barulho pra dormir, sabe? Você faz assim um barulho estranho quando você dorme, porque aí aquela gordura pressiona e daí você faz um barulho assim, um leve ronco, sabe? Então você faz aquele barulho estranho quando dorme, que a gente chama de apneia. Você pode ter assim, problemas respiratórios, criança, você tem mais dificuldade pra respirar, porque você tá pressionado ali pela gordura. Então, e tudo isso pode levar você a ficar um pouco triste, né? Ficar com depressão, baixa autoestima. Às vezes você gostaria de usar uma roupa, aquilo não fica tão bonito. Você gostaria de sair, mas não fica tão alegre pra sair. Você não quer brincar. Então, a obesidade, o excesso de peso, não é só uma questão assim de bonito ou feio. É uma questão que pode também te envolver nas rotinas do dia a dia, na sua alegria de viver. Então você tem que pensar que a gente tem que estar bem disposto, a gente tem que estar com um corpo bom pra gente poder fazer as coisas do nosso dia a dia, a gente desenvolver. Afinal, o nosso corpo, né, é um instrumento pra gente ter uma vida feliz, uma vida ativa, pra gente ter uma qualidade de vida. O nosso corpo também, além de servir pra gente carregar, né, tudo que a gente faz, ele é um instrumento pra nossa felicidade, né? Ele deve servir pra gente fazer atividade física, crianças, pra quem gosta de jogar futebol, pra quem gosta de dançar, pra quem gosta de brincar, pra quem gosta de nadar, andar de bicicleta, de skate, jogar. Então, você tem que estar bem fisicamente, né, pra você fazer tudo isso. Inclusive estudar, que também estudar faz parte de uma vida ativa. E se você estiver com muito excesso de peso, até estudar vai ser difícil, porque você vai estar sempre cansado, desanimado. Aí a professora vai passar uma atividade, você vai falar, ai, professora, eu não tô afim. Ai, professora, eu tô cansado. Criança que dorme mal, aprende mal, porque tá sempre cansado, dormiu mal. Então, veja que esse excesso de peso, ele pode atrapalhar toda a sua vida. Então, a gente tem que pensar que o excesso de peso, ele é uma carga a mais que você tá trabalhando. Pensa você carregando lá 5 quilos de açúcar a mais, 5 quilos de arroz a mais. É isso que a gente faz o nosso corpo fazer, carregar um peso a mais. Então, pensem um pouco sobre isso, crianças. Carregar um excesso de peso é um esforço a mais que você faz o seu organismo fazer. Né? Então, a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né, Liz? Sim. Então, agora, a gente poderia pensar, né, um pouco sobre o que a gente pode fazer pra... Como a gente evitar isso? Será que tem uma forma, Liz, da gente evitar isso? Tem, com certeza tem. Como nós podemos prevenir esse problema? Primeira coisa, a gente evitar o consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados. Vocês já viram nas aulas anteriores o que são os alimentos ultraprocessados? São alimentos, na verdade, não dá nem pra considerar eles como alimentos, são produtos alimentícios, que na verdade a indústria pegou o alimento, acrescentou vários ingredientes ali, todos eles têm mais de 5 ingredientes no rótulo, acidulantes, corantes, várias substâncias químicas. E eles são muito palatáveis. Então, a gente come um, a gente quer comer outro, quer comer outro, quer comer outro e não para de comer. Então, por isso que a gente deve evitar o consumo excessivo desses alimentos. E priorizar na nossa alimentação os alimentos in natura, as frutas, os legumes, as verduras. Outra maneira de prevenir, Damares, é respeitar o horário das refeições. Fazer as refeições junto com a família, sentado, sem assistir televisão. Porque quando a gente tá mexendo no celular, na televisão, a gente come muito mais do que deveria. Porque a gente não mastiga direito e a gente não presta atenção naquele momento. E o cérebro demora 20 minutos para registrar que estamos saciados. Quando você come muito rápido, você acaba comendo muito mais do que você deveria. Então, comer sentado à mesa, junto com a família, comer devagar, prestar atenção no que está comendo, é fundamental para que a gente coma só o suficiente que o nosso corpo precisa. Estabelecer os horários das refeições, planejar, não ir ao supermercado com fome. Quando a gente vai no supermercado com fome, a gente compra muito mais do que deveria. Eu acho que essas dicas... E outra coisa também, gente, que eu estava esquecendo, é mexer nossos corpinhos. A gente não pode ficar o dia inteiro na frente da televisão, na frente do computador. A gente tem que pelo menos fazer 30 minutos de atividade física todos os dias. O que é atividade física? Você correr atrás de uma bola, você dançar, subir escada, andar, dar duas voltas no quarteirão. Então, você não precisa nem frequentar uma academia, ou para vocês, crianças que adoram esporte, correr atrás de bola. Mas é importante que vocês mexam o corpinho, para que a gente consiga gastar essas calorias que a gente está ingerindo. Então, atividade física é muito importante. Esses dias eu vi uma estatística que o Brasil é o país com menos tempo de atividade física das crianças. Então, é uma realidade bem preocupante e vamos mudar isso. Uma coisa que a gente pode fazer também, crianças, é andar de bicicleta, pular amarelinha... Pular corda. Pular corda. Atividades que os professores incentivam vocês a fazerem na escola e que vocês podem continuar fazendo em casa. Podem até convidar a família para fazer. São atividades muito gostosas que todos podem fazer juntos, né? Sim. Você pode ajudar os pais a fazerem as atividades domésticas, que também é uma atividade física, né? Tudo isso ajuda a você estar em ação e evitar o acúmulo de gordura corporal, né? Porque a gente não quer isso, não é verdade? Sim. E agora, para nós deixarmos a nossa aula mais ilustrativa, para vocês entenderem um pouco mais o que a gente está falando, nós vamos mostrar um vídeo, que ele se chama Muito Além do Peso... E agora, para nós, 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 para nós. A CIDADE NOVA O que você comprou? Para quem? E aí é brincalhão, é bravo. Quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer. Caso não dê logo o que ele pedia, já viu. A gente bota uma alimentação para ele e diz assim, é só isso aqui. Aí ele não aceita. Ele quer, ele faz greve, ele briga, ele chora e diz que não gosta mais de ninguém. Porque ele passou pelo médico, ele deu uma crise aqui em casa de cansaço. Aí o pai dele levou ele no pronto-socorro. Chegou lá, os médicos bateram o raio-x dele e falou que o coraçãozinho dele estava um pouco esticado, por causa da gordura dele. A gordura força o pulmão, né? Aí dá falta de ar. E todo ser humano, quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração e aí fica com o coração grande. Você anda no tapete. Aqui é teu tapete. A mãe dele morreu. Por quê? Porque a policia se batou ela. A mãe dele. Tá guardado lá na caixinha. Mas isso é assim, na realidade, o almoço do almoço. Bora, merendar, então. Vamos, chora. Olha aqui, ó. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vai ir. Bora, merendar, depois a gente toma ele. Tá bravo. Quer um bolo? Não, não, quer batata. Quer batata? Não pode dar agora, Ian, acredita. Então, bora merendar primeiro, bora. Sai do meio, mãe. É essa daí a realidade, ó. É isso aí. Não deu, você joga, faz. Não, eu não gosto de ti, não. Eu não gosto de mim, mas não, então vamos embora. Com a mãe, a mãe vai dar, vem cá. Lembra essa lágrima aí, ó. Vem cá. Tira a roupa da boca, tira. Dá o pai, meu filho. Olha aí, ó. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Um. Nenhum? Eu acho que tem três. E se eu te contar, segura aí, que tem sete saquinhos numa latinha dessa? Nessa aqui, ó, o absurdo. Sete. Nossa, Sani. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante sete dias, ela tá consumindo 259 gramas de açúcar, aproximadamente. Eu acho que é até muito, bastante. Muito. Caraca. Meu pai, o senhor. Você acha muito, Silvia? Muito, é um absurdo. Eu acho muito, muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela tá consumindo 1 quilo 110 gramas de açúcar, aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu. Eu falo que não vai mais tomar, mas eu acabo tomando. Mesmo sabendo que você tá tomando tudo isso de açúcar? Eu não resisto à Coca-Cola. Você? Eu também não. Eu abro a felicidade. Eu abro a felicidade. Eu abro a felicidade. A gente tem relatos e vários trabalhos que mostram, falando da importância da educação nutricional, que mães dão refrigerante na mamadeira para crianças menores de 1 ano. Com certeza, a mãe faz isso, porque ela não sabe que ela tá fazendo uma coisa inadequada. Ela imagina que, se aquilo existe, tem uma propaganda que chama tanto a atenção. Se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo para o seu filho pequeno. Se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo. Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz. Carboidrato é carne. O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar eu acho, não. Não, é isso aí. Açúcar é carboidrato? Não. É. Tem restaurante fast food aqui? Não. Ah, se tivesse. Você queria que tivesse? Com certeza. Era uma vez, há muito tempo, um acampamento cheio de ogros famintos. E certa noite, tiveram uma grande surpresa. Se você chegar nos EUA, eu vejo que o coca, o tamanho é muito grande. E o hambúrguer também é muito pequeno. Mas o hambúrguer nos EUA é muito grande. O tamanho é muito grande. Vocês gostaram do vídeo, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, foi uma excelente reflexão e nós vimos quanto açúcar tem escondido em vários alimentos que a gente nem sabia que tinha tanto. E quanto o açúcar pode ser prejudicial à nossa saúde se ele for consumido em quantidades exageradas. Então, vamos moderar o consumo desse açúcar. E outra dica super importante da Maris é aprender a ler os rótulos. Então, quando a gente vai no supermercado, sempre ler o rótulo e ver o ingrediente que está em primeiro lugar é o que vai ter em maior quantidade. Então, qualquer produto que comece com açúcar, com gordura, é o que vai ter em maior quantidade. Então, fiquem espertos e leiam os rótulos para que vocês façam escolhas mais saudáveis. É verdade. É impressionante a quantidade de açúcar, gordura e sal dos alimentos. E tudo escondido, né? A gente não sabe o que tem lá dentro. É muito bom. Mas as crianças são muito inteligentes. A partir de agora, elas vão investigar, né? Dá para ser detetive da saúde, né? Sim. Então, a gente pode brincar de detetive. Procurar o que tem dentro dos alimentos. A gente vai se surpreender ao descobrir. Então, agora, a gente pode começar a buscar, né? Novas formas de começar a comer de forma mais saudável, né? Se a gente já descobriu que o alimento, alguns alimentos que a gente compra no supermercado, tem tanta cor escondida dentro deles, né? A gente nem sabe o que tem lá. Será que a gente tem como comer de forma mais saudável? Claro que tem. Tem como mudar isso? A gente tem como comer de forma saudável na casa da gente? Será que as crianças podem fazer isso? Podem mudar essa realidade? Podem, inclusive, como que a gente monta um prato saudável? Na verdade, o prato saudável, ele tem que ter em torno de cinco cores. Por quê? Cada cor vai ser um nutriente em maior quantidade. E ele tem que ser variado. Eu não posso comer batata todos os dias. E já imaginou um prato, Damares, que tem arroz, purê de batata e um franguinho? Ele tá colorido? Ah, tá tudo bege, né? Tudo bege, bem triste. Então, meu prato tem que ter vermelho, tem que ter laranjado, tem que ter verde, tem que ter marrom, tem que ter branco. Mas daí eu fiquei com uma dúvida aqui. Será que eu consigo comer bem e pagar barato? Ou será que pra comer bem sai muito caro? E será que como a gente come saudável? Vamos ver aqui na tela como a gente come saudável? Como a gente pode montar prato saudável e sendo criativo? Então, o que a gente deve fazer pra ser criativo? Na verdade, nós devemos priorizar aqueles alimentos que estão na época. Então, por exemplo, e hoje nós temos acesso ao Feira Verde, tem o Mercado da Família. O Feira Verde é aquele programa que a gente troca o reciclável por verduras e legumes. Então, vocês podem ir lá e trocar. E assim, vocês vão conseguir montar um pratinho saudável e bem colorido. E o importante é que varia, que nem a carne tá muito cara, a gente pode comer ovo, né? Verdade. Ovo é uma ótima opção e você pode comer quantos ovos por dia for necessário. Então, tem várias opções. O importante é que o prato seja colorido. É verdade. Vamos ver aqui na tela também como a gente pode comer de forma saudável, né? As dicas que a gente tem aqui pra nós montarmos uma refeição saudável, né? Quais são as formas de nós fazermos isso, né? Isso mesmo. Então, importante, né? Nós realizarmos as cinco a seis refeições do dia, que são elas, né? Importante, crianças, quem vai pro colégio de manhã tomar o café da manhã. Caso ele seja servido no colégio, né? Na escola. Não pular essa refeição. Ela é muito importante. Então, o seu café da manhã é onde você inicia. Lembrando que você passou a noite inteira dormindo e, geralmente, quando a gente dorme, a gente não come. Então, é importante que você faça um bom café da manhã pra você já iniciar o dia com energia, né? E aprender tudo que o seu professor tá te ensinando. Depois, geralmente, quem já tá na escola também, é servido o lanche da manhã, o lanche escolar. Então, é o momento de você recarregar suas baterias. E aí, se tem a oportunidade, coma uma fruta nesse horário. É bem importante. Então, se você tem lá no colégio fruta, não vai passar essa oportunidade. Consuma uma fruta. Se tá te oferecendo um legume nesse horário, seja qual for, cenoura, vamos pensar aí que nesse horário pode ter o que mais, amiga? Laranja. Laranja. Pode ter uma banana. Coma. Seja nesse horário que você vai ingerir um legume ou uma fruta. Depois, vem o almoço, né? Que é uma grande refeição. Hora do seu prato colorido. Então, nessa hora, coloque todas as cores no seu prato. Depois, o lanche da tarde, que novamente você pode comer mais uma fruta. O jantar, que é a hora de novo do seu prato colorido. E antes de dormir, você pode fazer um lanchinho também. Então, você vai comer de duas a três horas, né? Você não pode ficar com o estômago vazio muito tempo. Senão, quando você for comer, você vai fazer um ataque à comida. Então, é bom que você coma de três em três horas, pra que você não fica com super fome. Então, sempre bom, crianças, tá fazendo refeições regulares. E lembrem-se, no intervalo das refeições, carregue uma garrafinha de água e tomem água. Vocês precisam se hidratar. Sempre, sempre tomando água durante o dia todo. Se você não pode carregar uma garrafinha por algum motivo, procure tomar água lá na sua geladeira, em algum lugar. Mas é importante que você tome água. A água é essencial, tá? Pra funcionamento intestinal, pra pele, pra funcionamento de todo o seu organismo. Sem água, a gente tem muitos problemas. Então, não pode esquecer da água, que a água também é um alimento. Extremamente importante. Acho que isso, assim, ficou bem claro pra nós, né? Que as refeições, elas são importantes pra trazer nutrientes, vitaminas. E a água também tem uma coisa, amigo. A água tira a fome da gente. Porque, às vezes, a gente tá com sede e acha que tá com fome. E aí, vai lá e come mais uma vez. E não é fome, é sede. Aí, a gente tá com vontade de comer alguma coisa, não é não vontade. É vontade de beber água. E aí, a gente não bebe água e fica o dia inteiro comendo. Então, às vezes, dá aquela vontade que você não sabe bem o que é. Antes de você comer, tome água, porque pode ser sede. A gente tem sede e acha que é fome. Então, antes de você comer, beba água. Se aquilo persistir, aí você toma água, viu, crianças? Água é muito importante. Ensine seu pai, sua mãe, a pessoa que mora com você a tomar água. Até o seu professor. Às vezes, ele não toma tanta água. Lembre o professor. Professor, você fala bastante. Tome água. Vamos tomar água. Um lembrando o outro, todo mundo vai tomar água. Água é uma coisa que a gente precisa reaprender a tomar. A gente esqueceu de tomar água. Então, hoje foi essa fala que nós precisávamos, vamos ter com vocês. Para mim, foi uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito esse tempo que vocês me permitiram estar aqui. Espero voltar a estar com vocês. E foi muito bom estar com vocês. Desejo a todos um excelente dia. E logo, logo, nos veremos de novo. Obrigada, crianças. Foi muito bom ter esse momento aqui com vocês. E com certeza, em breve, nos veremos novamente. E aí, crianças? Quantas coisas maravilhosas nós aprendemos hoje com as nutricionistas. E agora, nós iremos o quê? Isso mesmo. Validar tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula com a nossa atividade. Então, a nossa atividade de hoje é completa, cruzadinha, utilizando o banco de palavras ao lado. Então, a gente vai observar essa cruzadinha. Olhem só, observem os desenhos que tem. Observem cada palavrinha. Façam com muita atenção. As palavrinhas que nós temos ali. É abacate, manga, maçã, mamão, laranja, melão, tangerina, limão, tomate e melancia. Então, prestem bastante atenção na escrita da palavra. Observem o desenho e encaixem na cruzadinha. Vocês vão ter quantos minutinhos? Dez minutinhos para realizar essa atividade. Vamos lá? Dez minutinhos para realizar essa atividade. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 e espero vocês na próxima aula de Ciência e Natureza. Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau! Hum, olha ali, será que está filmando esse negócio? São as crianças que estão ali! Meu Deus, quanta criança linda! Olá, crianças! Eu sou a Emília e eu vim diretamente do sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês sabem quem criou o sítio? Olhem lá, foi Monteiro Lobato. Isso, Monteiro Lobato, que é o pai da literatura infantil. Então, agora olhem aqui, eu tenho certeza que vocês já conhecem alguns personagens do sítio, não é mesmo? Quem que vocês conhecem? A Narizinho, o Pedrinho, a Cuca, o Visconde. O quê? Vocês já conhecem o Visconde? Ele já veio aqui, não vem aprender? Ah, certeza que ele falou muito bem de mim, não é? Tem também a Tia Anastácia, a Dona Benta, não é? Então, hoje sou eu quem vai dar aula de inglês para vocês. E eu trouxe aqui uma encomenda, um presente que a Dona Benta mandou para vocês, olhem. São as frutas lá do pomar do sítio. Olhem quantas frutas que nós temos. Laranja, maçã, banana. Vocês sabem o nome dessas frutas em inglês? Eu também não me lembro, mas vamos descobrir, olha o que eu achei aqui. Tem algumas tarjetas com nomes de frutas e a silhueta delas só aqui. Será que a gente consegue adivinhar só olhando a sombra das frutas? Eu acho que sim, então vocês me ajudem. Olhem a primeira tarjeta aqui, ó. Apple. E o que temos aqui? Qual fruta será que é? Com qual fruta se parece? Será que é laranja? Acho que não, né? Laranja é mais redondinho. Será que é maçã? Vamos ver? Ah, eu acho que sim, está parecido. Então, isso mesmo. Maçã em inglês é apple. Repitam, apple. Very good. Vou deixar a maçã aqui do ladinho. E essa outra tarjeta? Olhem lá. Orange. E o que temos aqui? Eu acho que essa é laranja, né? Essa é laranja. Ah, é mesmo. Então, orange é laranja. E é o mesmo nome da cor laranja. Então, a cor e a fruta é orange. Repitam, orange. Very good. Vou deixar aqui do lado da apple. Vamos ver mais uma? Ah, essa daqui está bem fácil, olhem. Bem parecido com o português. Banana, que é banana. Isso, né? Bem parecido. Até a escrita é bem parecida. Banana. E temos mais duas tarjetas. Não temos as frutas aqui, mas acho que nós conseguimos adivinhar olhando, olha. Strawberry. E aqui temos a figura de um morango. Very good. Então, strawberry é morango. E? O que vocês enxergam aqui? Uma uva, um caixa de uvas, que é grape. Então, uva, grape. Olha as frutas que nós aprendemos. Apple. Orange. Banana. Banana. Strawberry. And? Grape. Muito bem. Então, vamos lá para a tela ver algumas frutas? Let's go. Então, nós vimos algumas frutas que a dona Benta mandou lá do pomar do sítio. Pomar é um local onde tem várias árvores frutíferas. E pomar, em inglês, é orchard. Olhe lá, orchard, em inglês. Repitam, orchard. Very good. E fruta, em inglês, é fruit. Repeat, fruit. Agora, as frutas que nós vimos. Então, banana, que é banana, que é bem parecido com o português, até a escrita é igual. E vocês sabem por que é parecido? Lembram lá que as línguas emprestam palavras umas das outras? Então, a palavra banana veio da língua portuguesa para a língua inglesa. Por isso que é bem parecido, porque veio do português. Então, até a escrita é igual. Só muda um pouquinho a pronúncia. Banana. Repeat. Banana. Very good. Agora, apple, maçã. Apple. Muito bem. Orange. Laranja. Orange. Grape. Uva. Grape. Strawberry. Morango. Repeat. Strawberry. E agora, eu queria saber, vocês têm uma fruta favorita? A minha amiga Narizinho tem. Ela ama jabuticaba. Quando as árvores lá do Cid começam a dar jabuticaba, ela fica louca de feliz. Então, para você perguntar qual que é a fruta favorita de alguém em inglês, você pergunta. What's your favorite fruit? Que seria, qual é a sua fruta favorita? Então, what's your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? E para responder, nós falamos, my favorite fruit is, que seria, minha fruta favorita é. Então, você fala, my favorite fruit is, e o nome da fruta. My favorite fruit is strawberry. My favorite fruit is orange. My favorite fruit is banana. Ok? Então, as perguntas ali. What's your favorite fruit? My favorite fruit is, ok? Muito bem. O que foi esse barulho? Ah, então é você, Poppy. A famosa cachorrinha que foi até a lua? Sim, sou eu. Prazer em conhecê-la, Emília. Nice to meet you. Nice to meet you too. Poppy, eu estava conversando aqui com as crianças e eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você é bem esperta em inglês, então eu vou perguntar em inglês para você. What's your favorite fruit? My favorite fruit is strawberry. Strawberry. Que fruta que é, crianças? Isso, morango. Agora, eu pergunto para você, Emília. What's your favorite fruit? My favorite fruit is orange. Laranja. Now, let's play a game. Vamos jogar um jogo? Let's go. Então, the fruit game. Funciona assim. O jogo das frutas. Funciona assim. Você vai falando o nome de várias frutas em inglês. E eu vou bater palma toda vez que você falar o nome de uma fruta. E se você falar o nome de uma coisa que não é uma fruta? Eu não posso bater palma, senão eu perco. Entendeu? Yes. Ok. Ready? Está pronta? Ready. As crianças vão me ajudar. Prestem atenção. Só podemos bater palma quando ela falar uma fruta. Ok? Ok. Banana. Orange. Teddy bear. Apple. Ops! Teddy bear não é uma fruta, é um toy. Tem que prestar atenção, Emília. Vamos de novo. Apple. Strawberry. Grape. Summer. Ah, agora eu acertei. Summer não é fruit, é season, uma estação. E vocês, crianças, acertaram todas? Vocês podem jogar o Fruits Game, o jogo das frutas, em casa, na escola, podem ensinar para seus amigos e também podem perguntar qual é a fruta favorita deles em inglês. Como é a mesma pergunta, Poppy? What's your favorite fruit? Very good. Emília, o que você acha de a gente jogar mais um jogo? Eu acho que seria ótimo. Vamos jogar um jogo ali na tela. Olhem lá. Então, nós temos o nome de uma fruta e três figuras de frutas ali embaixo. Temos que escolher a fruta correspondente ao nó. Ok, let's go. Vamos começar, então. O primeiro é grape. Eu sei, eu sei, eu sei. Grape é laranja. Laranja, tem certeza? Vocês concordam com ela, crianças? Concordo, crianças. As crianças estão falando que uva é grape. Vamos ver quem acertou? Olhem lá. Muito bem. Grape é uva. E como que é laranja? Orange. Muito bem. Next. Olhem, essa está bem fácil. Banana. Eu sei, eu sei, eu sei. É banana. Concordam, crianças? Olhem lá. Muito bem. É banana. Banana. Very good. Agora, o próximo. Strawberry. Ah, chute, crianças. Strawberry é... Morena. Vamos ver. Very good. Strawberry é morango. Yes, yes, yes. Thank you, Poppy. Thank you. Bye-bye, Emília. Bye-bye, chute. Bye-bye. Agora, olhem lá. Vamos ver um pouco de schoolwork. Vamos ver as fotos que as crianças mandaram. Olhem lá. Esse é o Lorenzo, do segundo ano, da escola Raul Pinheiro Machado, assistindo o Vem Aprender. O Rafael, do quarto ano, também da Raul Pinheiro Machado, que fez o desenho dele mesmo, que é a atividade do livro Laras Black Dolls. O Davi, do segundo ano, da escola Ernesto Guimarães Vilela, assistindo ao Vem Aprender. E a Maria Júlia, do segundo ano, da escola Aldo Bond, que fez as bonecas da Biomiss, que também era do livro da Lara. Muito obrigada, crianças, que mandaram as fotos para o Vem Aprender. Então, crianças, foi isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter aula com a Emília, de aprender sobre as fruits. Mas aula que vem eu volto, é? Não é só essa aula, não. A aula que vem eu estou aí com vocês novamente para nós termos a aula de inglês. Então, um beijo de boneca e bye-bye. See you! Tchau, tchau!